Clash of Clans Dicas, visite agora! Go, 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 shawty It's your birthday, we gon' party like it's your birthday We gon' sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês É o seguinte, estou voltando aí Do Rio de Janeiro, agora força total rapaziada Começando as gravações dos vídeos A partir de agora E como vocês sabem, eu estava de férias no Rio de Janeiro E é o seguinte, neste período O pessoal do Clash of Clans soltou uma nota Que vocês vão ver agora aqui na tela É o seguinte rapaziada Teremos a possibilidade da tão sonhada Disputa entre clãs marcadas Isso mesmo, a gente vai poder desafiar um clã Isso, desafiar um clã com todas as possibilidades De ajustes que a gente precisa Como o tempo da batalha Quantidade de pessoas Quem a gente vai querer colocar nessa disputa Cara, tudo detalhado Isso é o que eles postaram neste Neste Fórum da Supercell Onde eles detalham que eles estão trabalhando nisso Eles estão acostumados a fazer Desde um período aí Eles colocam sempre algo que eles estão trabalhando Pra gente poder saber Que eles estão sim trabalhando em algo muito bacana Que não está largado o jogo Como muita gente falou O Clash of Clans não tem que ficar largado Rapaziada O Clash of Clans é histórico Há muito tempo a gente joga ele Todo mundo é apaixonado pelo Clash of Clans Então não tem como deixar de ver isso daí Né rapaziada Então eles deram esse gostinho pra gente E hoje eu vou falar um pouquinho aí a mais Sobre o que eu penso a respeito disso E sobre o que a gente pode esperar A respeito das disputas de Clans Dos desafios de Clans E quem sabe um torneio de Clans É isso aí rapaziada A tão sonhada possibilidade de fazermos Torneios de Clans no Clash of Clans Agora é realidade rapaziada Pelo menos nós já sabemos Que está sendo trabalhada Que dentro em breve aí Nós teremos essa possibilidade No Clash of Clans E com isso Muita coisa vai mudar rapaziada É isso daí Então vamos lá Vamos saber um pouquinho mais Sobre o que eles anunciaram Nesse post que vocês viram agora a pouco Eu estou com uma colinha aqui em português Totalmente traduzida Como vocês viram Estava em inglês E a gente vai conversar um pouco a respeito E possibilidades que podem acontecer O desafio de Clans Com a função de desafios de Clans Poderemos ter a possibilidade De enviar um pedido de guerra Amigável para um outro Clã Isso daí é muito bacana Você vai poder encontrar um Clão Ou combinar com um amigo E falar Cara vou te mandar um pedido de guerra Então beleza Vamos combinar aí Quanto vai ser Ah eu quero por 40-40 Ou 50-50 Ou menos né E aí você manda pra ele Você escolhe os caras que você quer Colocar nessa guerra O tempo de preparação E o tempo de duração da batalha E aí se o cara aceitar Vocês estão em guerra Entram em guerra Isso é muito bacana Agora essa parte que eu falei pra vocês De configurações Escolha os participantes de guerra Defina a duração da preparação E da batalha Então pode ser menos Se é uma guerra de menos pessoas Você pode colocar lá 12 horas 10 horas Eu imagino A gente não sabe quanto eles vão colocar De possibilidades Mas é uma ideia Do que pode acontecer pra gente A gente pode colocar menos tempo Pra poder render mais né rapaziada Assim que o clã oposto Aceitar o pedido O dia de preparação começa Então imagina que top Você mandou O cara tá lá Tá sabendo Ou ele quer Ele aceita Já era irmão Estamos em guerra Imagina a quantidade de guerras Que você pode fazer Aí na sequência Desafiando galera Do Brasil Cara Isso é muito bacana rapaziada Tem muitas possibilidades Aí a gente vai conversando a respeito Esse recurso A possibilidade de convidar clãs Pra guerra Não se destina A substituir as guerras de clãs Você pode fazer guerras de clãs Normalmente Isso é apenas um a mais Um extra Você não pode enviar Um pedido de clã De desafio de clã Para um clã Que já está em guerra Ou se você já está em guerra Então Isso fica bloqueado Você está em guerra Independente de qual tipo Seja de guerra Você não pode puxar Outra guerra Então fica travado Os benefícios Isso é a parte Que eu acho mais da hora É a parte que eu mais gostei Rapaziada Vamos lá Vamos falar Essa função Vai ajudar a gente A ter a possibilidade De criação de torneios Isso mesmo Teremos a possibilidade De montar torneios A gente sempre quis A possibilidade De convidar um clã Pra uma guerra Pra poder montar chaves Criar torneios Você pode montar aí Uma tabelinha Tudo que a gente Sempre pensou Sempre pediu Cara Tão simples Criar uma forma De convidar Pra gente poder fazer Manualmente Uma chave de torneio E quem sabe Isso daí no futuro Já não esteja Dentro do jogo Eles já não montem Como no Clash Royale Uma possibilidade De fazer torneios De clãs Imagina que louco Rapaziada É tudo o que a gente quis Olha aí que da hora Eles até que enfim Eles ouviram a gente Eles não dormem no barulho Depende muito das possibilidades Dos rumos Que o jogo vai tomar Mas você sabe aí Que eles ouvem a gente Eles entendem Que a gente precisa Do torneio de clãs E esse pode ser Um pequeno praço Um pequeno primeiro passo Para o torneio de clãs Tão sonhado Torneio de clãs Também poderíamos ter eventos De empresas Da mesma forma Que temos hoje no Royale Então Poderíamos ter investimento De empresas Ou de torneios Ou de eventos Para poder criar um torneio De Clash of Clans Olha que louco Rapaziada Tudo que a gente teve Na BGS Com Clash Royale A gente pode ter Com Clash of Clans Então Eventos como BRMA XMA Age Prime Própria BGS Que eu fui Que eu vou Em todos esses eventos No ano Imagina se a gente tiver Um torneio de Clash of Clans Nesses eventos Cara A possibilidade Da galera de Clash of Clans Invadir esses torneios É muito grande Para quem não foi na BGS O torneio de Clash Royale Foi um sucesso Foi o maior sucesso Da feira Foi aquele torneio De Clash Royale Agora imagina O Clash of Clans Que já tem aí Quatro anos Que tem uma galera Que joga isso daí Há muito tempo Que é apaixonada Pelo Clash of Clans Cara É sucesso garantido Rapaziada Então Eles dizem Eles terminam Dizendo ali Que tenham em mente Que esta é apenas Uma previsão aproximada Do que está por vir Então muita coisa Pode mudar ainda Inclusive Eles pedem Para a gente Comentar a respeito No fórum E aí tem que ser em inglês Ou nos vídeos aqui Comenta nos vídeos Aqui embaixo também Que aí como Eu e os outros Youtubers Somos parceiros Da Supercell Nós podemos Transmitir a sua informação O seu pedido As ideias As melhores ideias Para os caras Eles nos pedem Opinião a respeito Das novidades Que eles vão trazer Então vocês Comentando nos vídeos De nós Que somos parceiros Da Supercell Nós temos como Trazer a ideia De vocês também Diretamente Para a Supercell Então Depende de nós Depende de você Depende de mim E é isso daí Rapaziada Só depende da gente Para fazer um jogo top E como muita gente Estava reclamando Os futuros Do Clash of Clans Realmente aí Temos uma novidade Que pode animar demais Cara Então Esteja preparado A nova L está chegando Torneio de Clans No Clash of Clans Está chegando Rapaziada Então Comenta aqui embaixo O que você achou Já deixa sua ideia Sua incrementação O que você faria Nesse torneio de Clans O que faria Nesse desafio De Clans E é isso daí Rapaziada Se você curtiu o vídeo Já fortalece Com aquele like Maroto E se inscreva no canal Se você não é inscrito Porque Qualquer novidade Ou algo anunciado Pela Supercell Agora estou de volta Irmão Voltei de férias Com a força total Tamo junto E vamos que vamos Saindo novidade Estou aqui novamente É nós Fui E vamos que vamos